Vai, vai, vai menino, avisa que o desmantelo vai ser lá no sítio de papai, hein? Vambora! E fim de semana chegou, já acionei os parceiros Pra descer com a mulherada que no sítio tem piseiro Chegando lá bem cedinho começou a putaria O paredão ligado, só cachaça e osadia Todo mundo enchendo a cara e só parou no outro dia Eita porra, é saca do carai Tomei todas com as rapariga lá no sítio de papai Eita porra, bebi o dia inteiro Quando vi era a segunda acordando no puteiro Eita porra, é saca do carai Tomei todas com as rapariga lá no sítio de papai Eita porra, bebi o dia inteiro Quando vi era a segunda acordando no puteiro Eita lasqueira, ô menino! Fim de semana chegou, já acionei os parceiros Pra descer com a mulherada que no sítio tem piseiro Chegando lá bem cedinho, começou a putaria Paredão, tá ligado? Só com a chance e ousadia Todo mundo ensina a cara e só para no outro dia Eita porra, ressaca do carai, comei todasoru Marigas lá no sítio do papai Eita porra, bebemos o dia inteiro Quando vier a segunda acordando no bordeiro Eita porra, ressaca do carai, comei todasoru Marigas lá no sítio do papai Eita porra, bebemos o dia inteiro Quando vier a segunda acordando no bordeiro Valeu rei do piseiro! Que da conta! Valeu Tônica na Brava, cúmplice com o pata dos paredões Tamo junto e misturado, acordando no puteiro fica maior